Mas essa é uma boa notícia para o Carlos Bolsonaro, você está torcendo para o Carlos Bolsonaro, eu não torço para ninguém. Ai, torcendo. Torceu para o São Paulo ontem. Eu torci ontem à noite. A gente tem que levar em conta os fatos, né? E que Carlos e companhia limitada e seus irmãos, os outros zeros à esquerda e o pai, paguem por tudo que fizeram, mas paguem baseado nos fatos, né? Baseado na investigação que está sendo conduzida com muita competência, diga-se, e da maneira correta, né? Com, inclusive, o cumprimento de mandados de busca e apreensão, para que nós saibamos exatamente o que aconteceu naquele período da história. Bom, Carlos Bolsonaro ontem foi ouvido pela Polícia Federal, só que em outro inquérito. Era um depoimento que já estava agendado e, coincidentemente, aconteceu um dia depois da operação. Durante esse depoimento, ele negou que tenha tido a intenção de atacar o chefe da Polícia Federal em uma postagem na internet. Quem tem os detalhes é Pedro Dobal. Diga lá, Dobal, bom dia. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Ontem, Carlos Bolsonaro prestou esse depoimento de menos de 40 minutos na superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio de Janeiro, zona portuária do Rio, mas envolvendo esse outro caso, sobre uma postagem, em que ele questiona a suposta falta de ação da Polícia Federal em relação a ameaças feitas contra o pai pela internet. Na publicação de agosto do ano passado, o vereador responde a outro perfil que reuniu montagens do ex-presidente morto e decapitado e disse que não houve qualquer busca e apreensão, inquérito, perfil bloqueado ou pessoas presas. Isso na postagem que o vereador republica e responde. Segundo o advogado de Carlos Bolsonaro, ele disse no depoimento que não teve a intenção de ofender ou atacar o atual chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e que a crítica feita não era direcionada especificamente a uma pessoa, mas apenas o relato da indignação dele por episódios ocorridos antes mesmo da chegada de Andrei Rodrigues à diretoria-geral da Polícia Federal, essas ameaças que o ex-presidente teria sofrido pelas redes sociais, dessas montagens feitas com imagens dele morto ou decapitado. A operação da qual o vereador Carlos Bolsonaro foi alvo na segunda-feira não tem nada a ver com esse depoimento de ontem, importante a gente reforçar isso. Na segunda, o vereador foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Vigilância Aproximada, que investiga a montagem de uma BIM paralela durante o governo de Jair Bolsonaro. A defesa do vereador Carlos Bolsonaro diz que ele não tem qualquer relação com a Agência Brasileira de Inteligência, nem recebeu qualquer tipo de informação privilegiada durante o governo do PAES. A gente conversou com o advogado Antônio Carlos Fonseca agora há pouco, ele contou para a gente que pediu acesso aos autos para que possa então definir os próximos passos da defesa e afirmou que um eventual depoimento do vereador só deve acontecer caso ele seja intimado oficialmente pela Polícia Federal e após ter acesso ao conteúdo das acusações. Antes que a gente tenha total conhecimento dos autos, a gente não consegue definir o que falar sobre isso. O vereador não tem condições sequer de prestar um depoimento se nós não tivermos acesso aos autos. Então a gente espera que isso seja normalizado nos próximos dias, que a defesa consiga ter acesso às informações. O vereador não tem nenhuma relação com a BIM, nunca teve nenhum tipo de acesso a informações privilegiadas, nunca teve acesso a relatórios. Isso não existe, a gente desconhece de onde isso tenha surgido, mas com absoluta certeza ele não tem nenhuma relação com a BIM. Bom, na segunda, os agentes também fizeram buscas e endereços ligados à assessora dele, que aparece naquelas mensagens enviadas ao ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, também a uma possível interlocutora de Ramagem e a um militar do Exército que atuou na Agência Brasileira de Inteligência. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava com Carlos Bolsonaro numa casa em Angra dos Reis, há alguns dias, inclusive, onde eles fizeram uma live no último domingo, a defesa de Jair Bolsonaro disse que houve excesso no cumprimento dessa ordem de busca e apreensão, já que objetos pessoais de outras pessoas que estavam com o vereador também foram apreendidos, como um tablet e um computador de um assessor de Bolsonaro e até anotações usadas na live que foi feita pela família no último domingo, família que estava em Angra dos Reis, inclusive quando os agentes chegaram à casa deles em Angra dos Reis, a família não estava lá porque eles tinham saído para pescar mais cedo, mas, segundo ainda a nota da defesa de Bolsonaro, assim que souberam da operação, eles voltaram e atenderam os policiais. Ah, então o que causou a fúria de Carlos Bolsonaro foi um print em que aparecia lá uma montagem do pai dele decapitado. É um troço de mau gosto, de péssimo gosto. Mas, escuta, cadê a galera da liberdade total de expressão? Quando é com eles, eles ficam todos oriçados. Ai, meu Deus, meu papai! Quando o presidente era Fernando Collor, o Gabriel Pensador fez uma música Hoje Eu Tô Feliz Matei o Presidente. Os Garotos Podres lançaram uma chamada Fernandinho Viadinho. E isso tudo faz parte do escopo da liberdade de expressão, da liberdade de sátira. É grosseiro, é feio, mas coisas parecidas ocorreram com Lula, com Dilma. Lembra da época do impeachment? Quando a gasolina começou a aumentar de preço e fizeram um adesivo da então presidente com as pernas abertas, bem ali onde entrava o cano da bomba de gasolina? Negócio de mau gosto, impossível. Ninguém saiu chorando ali, pediu. Ou talvez tenham saído chorando, pedindo prisão, pedindo inquérito. Mas não aconteceu isso, porque isso faz parte daquilo que a gente entende como liberdade de expressão, por mais grosseiro que seja. Agora, quando é com eles, meu Deus, não venha me comparar a um pequim ruído. Bolsonaro acionou a lei de segurança nacional quando um cara fez essa comparação no outdoor. Então, a turma da liberdade de expressão, quando é com eles, é um chororoque, pelo amor de Deus. Rodobal, só uma dúvida. Ontem o Carlos Bolsonaro chegou a conversar com a imprensa. Não falou com a imprensa, porque a gente está no ano de 2024 e é um ano de eleições municipais. A gente vai ter eleição para prefeito e para vereadores. Carlos Bolsonaro é vereador. No meio desse escândalo todo, o que poderia se imaginar? Poxa, isso vai ser péssimo para a imagem dele. Mas como a lógica é toda invertida e vem nos últimos anos sendo cada vez mais invertida, a gente tem alguma informação já de se Carlos Bolsonaro vai se candidatar mais uma vez a cargo de vereador, se não vai se candidatar. Isso já foi dito em algum momento, não? Bom, ele é vereador aqui no Rio de Janeiro desde 2001, já em vários mandatos até agora. Até mesmo pelas publicações que a gente acompanha aqui dele nas redes sociais, não vemos nenhum indício ainda sobre qual vai ser a candidatura dele, se ele vai se candidatar mais uma vez ao cargo de vereador. Mas ontem ele não quis falar com a imprensa. Ele chegou num carro com vidro escuro, acompanhado de outras pessoas, inclusive o advogado dele, com quem a gente conversou hoje, não falou com a imprensa. O vidro do carro permaneceu fechado a todo momento. Entrou às 10 da manhã, fez o depoimento e 10h45 mais ou menos o carro saiu também sem falar com a imprensa. Carlos Bolsonaro não quis falar. Ele só respondeu à imprensa diretamente quando estavam sendo realizadas as buscas lá em Angra dos Reis, quando a imprensa questiona se ele, na verdade, questiona se ele gostaria de comentar a operação e ele simplesmente não responde. Isso foi o contato mais próximo que a imprensa teve até então diretamente com Carlos Bolsonaro desde que foi deflagrada essa operação em que ele não respondeu à imprensa quando foi questionado em frente à casa dele em Angra dos Reis, onde estava com a família desde aí os últimos dias. O atual partido dele não se pronunciou ainda, né? O Republicanos. E aí você estava falando fora do ar, né, Megali? O filho do ex-presidente, ele deve se filiar ao PL. Mais que isso. Ele vai ser o presidente do PL no Rio de Janeiro. Agora, candidato a prefeito não será. Se não for candidato à reeleição, fica sem cargo. Então, o mais provável é que... E ganha, né? E ganha, sem dúvida alguma. O mais provável é que assuma o seu sexto mandato, é isso? Sexto, né? O primeiro foi quando ele tinha 17 anos. Foi em 2001. Ele começou em 2001. Agora a conta é de cabeça. 2001, 5, 9, 13, 17... É, está cumprindo o que... Não, está cumprindo o sexto. Iria para o sétimo agora. Iria para o sétimo. Caramba, tão jovem, né? E um veterano de Câmara dos Vereadores. Lembrando que ele foi o vereador mais jovem eleito na história da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Lançado pelo pai. Há uns 17 anos. É. Lançado pelo pai para concorrer com a mãe. Com a ex-mulher de Bolsonaro que usava o sobrenome da família, o sobrenome dele. Isso desagradava muito o Jair. Ele lançou o filho para concorrer com a mãe. Haja terapia, hein? É. Haja terapia.